Arnaldo, o Luiz Conceição ele manda mensagem pra gente falando que o São Paulo era acostumado a ter projetos de longo prazo e passou a ser gerido pela ânsia de títulos há quem diga aí de um jejum de 12 anos, eu não concordo eu acho que a Copa Sul-Americana tem sua importância então são 8 anos aí eu queria saber de você o que mataria a sede do torcedor, que tipo de título um estadual já acabaria com essa tensão toda e outra pergunta também você falou do all-in, que o Fernando tinha falado, teve um all-in também de ídolos nessa última gestão aí, porque a gente viu agora o Raí, mas teve Lugano teve Ricardo Rocha quem mais, me ajuda aí, teve mais gente, né enfim, tem Muricy também Rogério Senne como você avalia essas passagens, né e por que que elas vieram? você acha que teve também um apelo político nessa questão dos ídolos trabalharem no São Paulo? como você avalia isso? é, duas boas perguntas sempre me fazem a primeira o que digamos tiraria o São Paulo da fila não pra imprensa pro torcedor que é o que importa se o torcedor se sente fora da fila é o que importa não é o não é o tamanho do título eu acho que o estadual se o São Paulo vencesse o estadual de 2019 naquela final contra o Corinthians na Arena Corinthians depois eliminar o Palmeiras no Allianz Parque o torcedor do São Paulo iria pra Paulista comemorar e celebraria o final da fila entre aspas um estadualzinho vale pro São Paulino se ele passar pelos rivais na semifinal e na final se ele for jogar contra o Aldax lá do Fernando Diniz e com o Santo André não vai não vai ter o mesmo efeito não tem o mesmo poder eu também considero a Copa Sul-Americana um título embora aquela Copa Sul-Americana não tivesse o mesmo glamour que ela tem agora teve mais recentemente mas eu acho aquele título foi subestimado pela questão também do do Tigre ter abandonado o campo mas isso não foi culpa do São Paulo o time argentino que tava tomando um vareio abandonou o campo e tava foi uma estratégia pra tentar melar a decisão e acho que o São Paulo fez uma aliás foi um bom 2012 do São Paulo não só pelo título da Sul-Americana fez a melhor campanha no segundo turno do brasileiro o São Paulo tem um 2012 então acho que a fila é de lá pra cá mesmo concordo com você 2012 pra cá de qualquer forma o torcedor do São Paulo não está acostumado com tanto tempo sem ganhar por isso que eu insisti no exemplo do ano passado em relação a Copa do Brasil que me parecia óbvio óbvio desde que o São Paulo foi eliminado da pré-libertadores que as fichas todas deveriam ser concentradas na Copa do Brasil já que Flamengo e Palmeiras iriam disputar o brasileiro né entrou o Santos de penetra e tal mas é óbvio pontos corridos é quem tem mais bala não tem segredo como é pro São Paulo tricampeão 2006, 2007, 2008 São Paulo era sempre favorito não é favorito aos pontos corridos então uma vez o pessoal estava achando que Salvador é logo ali e tal e Roland Garros também todo mundo dispersou a segunda pergunta é triturar ídolos né essa foi um digamos uma estratégia da gestão Leco desde o início e eu acho que todos eles foram mal aproveitados todos inclusive o Raí que é o mais duradouro acho que ele ele tá é o único exposto é lá tem os negócios são feitos pelo pelo Alexandre Pássaro que é ele é antecede a presença do Raí mas o Pássaro nunca se expõe pouca gente sabe quem é se a gente colocar é um cara capaz e tudo mais mas se a gente colocar ele aqui entre nós quatro a gente não o torcedor não vai reconhecer não sabe quem é então o Raí ele tá pagando por tudo porque a pessoa nem xingam mais o Leco porque o Leco a pessoa os torcedores desistiram é o Raí o Rogério Senne eu entendo que tenha sido precipitada a escolha dele até porque o Ricardo Gomes vinha fazendo um bom trabalho no final e foi foi ceifado pra chegar do Rogério Senne acho que o Rogério Senne em poucos meses mostrou algumas virtudes que justificariam a manutenção dele é absurdo ser demitido como o Rogério Senne foi demitido em relação ao Lugano ele aí ele consegue porque ele ele conseguiu digamos um um posto que ele não não está tão exposto ele não ele não tá na proa se o Lugano estivesse na proa o técnico que ele ajudou a escolher o Aguirre demitido do jeito que foi ele também teria saído mas ele conseguiu então o Lugano tá meio preservado nesse nesse tiroteio todo agora é praticamente como você falou esgotar todas as fichas de ídolos vivos né de encargos diversos mas já dá pra sentir o cheiro da próxima eleição e aí duas figuras que foram digamos vetadas ou colocadas no exílio pelo Leco são os principais cabos eleitorais de quem for suceder o Leco que são Rogério Senni e Muricy Ramalho o Leco como diretor tentou derrubar o Muricy Ramalho umas 10 vezes na época do Juvenal Juvencio o Muricy Ramalho odeia o Leco o Muricy Ramalho jamais trabalharia com o Leco o Rogério Senni passou a odiar o Leco e vice-versa o Leco conseguiu afastar do São Paulo as duas figuras de maior representatividade do tal do São Paulinismo Rogério Senni e Leco se eu sou candidato à sucessão o Euler o Fernando e o Munir nós vamos chegar ao seguinte vem cá Rogério Senni você aceitaria ser meu técnico? vem cá Muricy você aceitaria trabalhar no... com esses dois caras é muito é muito fácil ganhar o apoio do torcedor que não decide a eleição mas que faz pressão pela eleição então essas duas figuras elas não estão queimadas pelo contrário Muricy e Rogério elas podem ser trufos eleitorais e quem vier a suceder o Leco o presidente que baniu do São Paulo Muricy Ramalho e Rogério Senni o Leco e Rogério Senni e Rogério Senni e Rogério Senni e Rogério Senni e Rogério Senni